O RIPIANDO ROBO COMONO CHUICAMANDARAI RAPATIO Saia, saia Saia, tem algo oculto meu Deus me diz, sai da vida dela saia, saia não resista demônio resistente você tenta destruir ela né você não resiste saia daí agora, saia saia tudo que tiver oculto aí você vai sair porque meu Deus não me engana o meu Deus é verdadeiro, é uma ordem agora saia daí agora vai saindo agora saia daí agora onde você tiver oculto aí no coração dela tem algo aí que está enraizado Deus quer arrancar agora a LAPLASHOU CHURRI MIKIA MA RIMINIGA FAI a demônio resistente você vai sair você vai sair agora saia daqui ó saia da vida dela agora saia aí churri vai churra manda todo bloqueio na mente dela agora saia todo bloqueio saia todo bloqueio agora na mente dela pega agora a sua bagagem agora saia 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 amém receba a sua vitória receba a sua vitória bata a palma pra Jesus porque ele é fiel a espírito espanto ripiando vou pra pai alamando e a fássia rimigenda ai ei abando ai fecha teus olhos fecha teus olhos fecha teus olhos toca aí pai toca aí pai né sobre a vida dela toca agora aí ó dá olho Deus quer toca aí ó deixa eu dar visita atual toca aí Jesus toca nela agora receba agora ribante ou pra pai alamando e que me ligue a pônda ra rebiando robô como não gofundo e toca nela toca agora aí meu Deus toca joga por ti agora toda fé na banda rebiando vai saindo agora vai saindo agora não resista agora não resista aí ó saia saia rabandarai toca nela agora Deus toca teabacandarai ribiando como te faz Deus tá visitando a tua alma aí viu Deus tá derrmando algo aí ó sobre a tua vida ó ó Deus visitando aí ó ó trabalhando aí ó rabá olha visitando aí ó ribavacarai olha deixa Deus tocar aí viu deixa Deus tocar aibacandui ribiakamandafai olha Deus tocando aí tá sentindo tá sentindo Deus transformando algo aí olha Deus transformando aí ó ó visitando alto da cabeça até a planta do pé receba agora aí receba agora receba aí ó receba aí ó rabandafai arda raia fácil recebe Deus aí te tocando ó transformando o teu viver ó Deus tem algo a realizar na tua vida deixa Deus visitar arrancar aí ó desse coração deixa Deus fazer uma mudança no teu interior deixa aí deixa 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 aí deixa rabandarabacai rebacandarai olha essas obras aí ó vai saindo agora vai saindo vai saindo agora vai saindo agora vai saindo agora saia rabá roiabá aibacanjui tá tonta tá tonta ainda tá tonta ainda deixa Deus trabalhar isso aqui é o centro de tudo é o coração rasga e deixa Jesus entrar raide todo ele toda tonta ainda toda tonta ainda toda tonta ainda saia saia todas as obras saia 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 verrei Bata a palma pro rei, porque ele é fiel Ele é verdadeiro Bata a palma pro rei, porque ele é fiel Ele é fiel, ele é verdadeiro Ele é fiel Ele é poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Que está neste lugar Deixa os teus olhos Eu vejo o azeite santo Descendo sobre a tua vida E nessa noite trazendo um renovo Diz o Espírito Santo Grande tem sido a tempestade Grande tem sido o vento Contra a tua vida Pra tu parar Mas Deus nessa noite Está trabalhando de maneira especial Está visitando a tua alma A raiva, a candor, o cobre, a fai A neife que meniga e a face Bata a palma pro rei Porque ele é, ele está Ele é poderoso Vem cá, irmãozito Vem cá, irmãozito Vem cá, irmãozito Recebeu a vitória Vem Vem cá Eu já chamo ele irmão Porque Vem cá, irmãozito É você mesmo, irmão É você Você chamo de irmão Porque eu já creio Que Deus vai fazer a obra Sobre a vida dele Amém Levado esse seja Em nome do Senhor Deixa Deus Olha, meu irmão Deixa Deus trabalhar Cadê o óleo Deus hoje vai mudar A tua história Deus hoje vai E transformar a tua vida Vem, irmão No coração dele Arrapacho Ó, cai Jesus Na vida dele Pai, antes de ver algo aí Pai, que prende ele A correnta Meu Deus Isso vai amarra agora Deus agora Todo o laço Meu Pai Agora vai desfazendo Agora Lá pra ponta Rabacai Toca nele agora De maneira especial Pai, do alto da cabeça Até a planta dos festes Toda a tremedeira Agora Toda a tremedeira Nas pernas dele Agora Sai agora Alá pra eu te Oibirapai Ai, avacai Bota o óleo Agora Nos braços dele Deixa Deus trabalhar Dentro da tua alma Tu vai sair daqui A outra pessoa Porque Deus É o Deus Que quer mudar A tua história Deus quer visitar Tua alma Querido Especial Pra Jesus Deus diz assim Eu tenho um plano Quero eu realizar Vai tocar Agora Pai, toca na vida dele Toca agora Toca aí Recebe agora Alá E te Ô, Rebecai Ai, avacando E arrepiando Romão No gofando E alá Pra cano E ai, avacai Achou Rimiquimini Ai, tchou Pai Tchou Iamandari Tchou Iquimiquia Pai Pai Todas essas maldições Todas essas obras Tudo que prende ele Pai, visita esse coração dele Meu pai Solta o bem Tu és onisciente Eu falo Eu não vejo como homem Meu pai Visita essa Salva agora Arranca tudo aí Agora Arranca agora Hoje e uma noite Meu pai De transformação De libertação De vitória Pra sua vida Joga por ter agora Todas as obras Todas as correntes Em direitos Caminho Meu pai Ai, efetiva Pai Ai, avacai Ai, avacai Amém? Vem, recebe a tua vitória Tudo que tu planta Não há caos Não há caos Não há caos impossível Senhor, senhor Senhor, eu tenho tentado Eu tenho tentado lutar Mas não tenho visto Pranta Pranta hoje E o resultado Vem amanhã Porque Deus Tem uma obra linda Recebe aí, ó Vem amanhã Pai Você cheia de água Ei, o encarregador Da festa Opa Manda Cantar Ai, avacai Ele era o que ele Era o encarregador Da festa Mas quando Jesus chegou Querido Jesus entrou em cena Traz lá A estalha Ei O que é estalha? Estalha significa agora O teu barro Deixa Jesus Verramar a água Você é pedacinho de Deus Deus vive em você Então a fonte da água Está sobre a tua vida Receba agora aí, ó A transformação Adore o Senhor E diga que Deus Que você quer Receba agora aí O milagre Deixa essa fonte Essa fonte de água aí, ó Olha aí a fonte da água aí, ó Olha a água descendo aí, ó Sobre o barro aí, ó Olha aí, olha aí, ó Olha aí, olha aí Olha, Jesus chegou Nessa festa Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Nessa festa, querido Receba aí agora, ó Descendo água sobrenatural Eu vejo o outro agora Foi, liberou Liberou do céu Liberou Você está recebendo aí, ó Você está recebendo Olha aí, já é contagionado aí, ó Olha aí, milagre de Deus Olha aí, olha aí, ó Olha aí, olha aí, ó Olha aí, olha aí, ó Olha que coisa linda, ó Olha recebendo aí, ó Olha aí, cadê você? Receba aí, ó Receba aí, ó Receba o bilhão Olha que coisa linda, ó Olha a minha dana, ó Olha, cadê você? Está ligado? Já vai liberar Ele abaixou Deus já liberou agora Receba Receba, querido Receba Olha que coisa linda Receba o Rio Novo Você recebeu? Olha que coisa Coisa linda o mestre O mestre chegou, o rei dos céus Ele foi convidado, convidou Receba Coisa linda a Deus Xuramandarai Xuramandarai Olha que coisa linda Só não recebe quem não tiver ligado Já vou liberando O anjo está aqui Gabriel, entrega o Rio Novo Ei, Gabriel Gabriel está Gabriel está Ei, Gabriel Olha o anjo aí Ei, Gabriel Receba aí, Gabriel Gabriel está entregando Ei Coisa linda a Deus Xuramandarai Xuramandarai, receba aí Receba aí, Gabriel está entregando Ei, é o mestre Ele abaixou Ele é o ministradão Ele é o ministradão Ele é o ministradão Ele é o ministradão